Afim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere E não perca os treinos de Maitai, Kickboxing e muitas outras lições Link na descrição Como já foi noticiado anteriormente, recentemente o Titã Braun Strowman foi liberto E apareceu em um show da Ring of Honor E já não é de agora que ele vem trabalhando junto com o ex-superstar da WWE EC3 em alguns projetos E recentemente nas redes sociais, Braun Strowman, EC3 e outro recente demitido Karrion Kross Deram a entender que estão montando uma stable Com uma pegada mais ou menos em ser anti-sistema e controlar a narrativa como vivem repetindo A questão é saber para onde eles estarão trabalhando com esse grupo Se ele de fato for acontecer, já que recentemente foi relatado que Skart e Karrion Kross se recusaram a voltar para Impact Western E como já foi noticiado na última semana, Jeff Hardy acabou sendo demitido da WWE E com o passar dos dias andaram surgindo alguns relatos que trouxeram mais detalhes sobre essa demissão do carismático enigma Foi relatado que quando ele foi substituído por Rey Mysterio na noite seguinte após ter abandonado uma live event Ele estava sobro e foi por mais um motivo de segurança Outra coisa que também chamou muita atenção recentemente foi uma declaração do seu irmão Matt Hardy Falando que a WWE pode ter se precipitado em demití-lo Mas essa notícia inclusive foi mal cortada Matt Hardy não disse que Jeff Hardy não utilizou drogas E sim que no caso ele não precisava exatamente de uma reabilitação Que inclusive é algo que a própria mulher de Jeff Hardy está defendendo nas redes sociais Que nem toda recaída precisa de uma reabilitação Ligando aos pontos, o que tudo dá a entender é que Jeff Hardy pode ter tido uma pequena recaída Mas não algo muito grave Portanto não achou necessário entrar numa reabilitação e por isso a WWE o demitiu Outro ponto que tem que ser desmentido Inclusive vários jornalistas já estão dizendo também é que não Jeff Hardy não forçou uma demissão da WWE Parem de serem responsáveis em criar essas teorias Porque no fim das contas ao invés de vocês defendê-lo Estão dando a entender que ele foi um puta do mau caráter ou que não foi o caso E como vocês puderam assistir no último SmackDown Finalmente tivemos a estreia da chinesa Kizaya Lee E durante uma recente entrevista ela revelou que mostrou um dos seus primeiros teasers Para sua irmã que acabou ficando bastante emocionada com aquela história Isso porque boa parte daquela história é verídica E sua irmã entendeu bem da onde estava saindo Dando a entender que possa ser de fato a história da família de Kizaya Lee É meus amigos e parece que tivemos uma briga muito longa No alto esquadrão da WWE dentro da família McMahon Isso tudo porque recentemente o ex-juiz da WWE Mike Yoda Acabou dando um expose numa rixa que pode ter acontecido entre Triple H e Shane Ele disse que Vince mas principalmente Shane e McMahon Não queriam que ninguém, nenhum dos lutadores se relacionasse com Stephanie Inclusive isso teria sido um dos motivos de Shane ter ficado cerca de 10 anos afastado da WWE O fato de Triple H ter se casado com sua irmã Isso fez com que ele perdesse a oportunidade de ter cargos altos na WWE internamente Tudo por conta dessa rixa com Triple H E aí E aí